E pela primeira vez em um ano e quatro meses, o Banco Central diminuiu aí os juros básicos da economia e foi de maneira unânime que o Comitê de Política Monetária, o COPOM, reduziu a taxa Selic para 6% ao ano. Acredite, não é pegadinha, é 6% ao ano. Teve um corte de 0,5 ponto percentual. A decisão surpreendeu todo o mercado financeiro aí, é o Brasil prosperando aí com o governo de Jair Bolsonaro. Na verdade, pessoal, a Selic está no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, que começou lá no ano de 86. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que a Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, que é medida aí pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou IPCA. E o que isso muda na nossa vida, pessoal? Vai ter crédito mais barato. A redução da taxa Selic estimula a nossa economia, porque juros menores barateiam o crédito e incentivam a produção e também, claro, o consumo em um cenário de baixa atividade econômica. Com um crédito mais barato e a possibilidade de poder fazer empréstimos, poder fazer mais compras, isso também ajuda a estimular a economia, pessoal. Em resumo, ao reduzir os juros básicos, o Copom barateia o crédito e incentiva a produção e também o consumo. Só que o ponto fraco é que enfraquece o controle da inflação. Mas de uma maneira geral, a medida foi bem acertada, em minha opinião, e também bastante surpreendente. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Gostaria que você comentasse sobre essa decisão do Banco Central, que surpreendeu o mercado e reduziu os juros básicos para 6% ao ano. Deixe aí a sua opinião. Não deixe também de se inscrever aqui no canal Contabilidade TV. Economia, política e muito mais é aqui no canal. Inscreva aí. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.